Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas E aí, turminha, vamos de novo? Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata o pé Se você está contente, bata o pé Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, bata o pé Se você está contente, dê risada Se você está contente, dê risada Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, dê risada Se você está contente, grite viva Se você está contente, grite viva Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, grite viva 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 Vem te ver, vem te ver, vem te ver, vem te ver Olha o passarinho, olha o passarinho Cururu, 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 cururu Pula o sapinho, pula o sapinho Cururu, 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 cururu Pula o sapinho, pula o sapinho Por ali, por ali, por ali, por ali É o meu caminho, é o meu caminho Opa cavalinho, opa cavalinho Opa cavalinho, opa cavalinho Opa cavalinho, opa cavalinho Opa cavalinho O joelho, o tornozelo e o nariz Uma orelha, outra orelha Quanto espuma que eu fiz A, 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 ticom Bolha de escapão A, 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 ticom Banco é muito bom O cabelo, o pescoço Tem um pé e tem mais um O bracinho, o subaquinho A barriga e só falta O bombom Ticom, ticom, bom Brincadeira, sujeira Que gostoso é brincar Não cessa, não esquenta E depois é só esfregar Tchá, tchá, a, 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 ticom Bolha de escapão A, 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 ticom Banco é muito bom Que cheiroso, que gostoso Que vontade de apertar Carimbinho, tão fofinho Já tá pronto pra nanar Bolha de sabão Banho tomado Que cheirinho bom Banho tomado Que cheirinho bom